Ó, vou contar uma aqui agora pra vocês. Essa daqui já faz um mês e pouco, dois meses, acho. Tava com uma fã de Limeira. O pai dela é muito meu fã. E aí ela pegou e falou pra mim... Toninho, o meu pai é super fã seu e tal. Ele tá doido pra te conhecer e papapá, mandou o vídeo. Rapaz, é mais barato, né? Rapaz, você é forgado demais, você é muito forgado. Eu quero que você venha aqui no interior e me dá um abraço e tal. Falei, pronto. Eu sou doido, velho. Aí eu cato o busão e vou mesmo. Caraca, assim? Assim. A prima dela foi na casa dela, tava com Covid, passou pra ela. Ela passou pra mãe, ela passou pro pai. Última mensagem que eu tive do pai dela só foi uma tosse de fundo. Caraca. Ela foi embora. Morreu. Chorei pra caralho, mano. Sem conhecer o velho. Então, a pandemia tá aí e... Mano, eu tenho que fazer o quê? É amor, cara. Entrar na casa do povo, então, foi tantas perdas, cara. É verdade. Então...